Meu amigo Zé Antônio, você vem aqui na barraca do Barrerito Cigano e essa música vai ser oficina principalmente pra você que eu senti que você é um caboclo amafado, um caboclo apaixonado um caboclo calejado, um caboclo vivendo segura Barrerito talvez a nossa intriga de casal que mim o levou a ser intolerante o nosso beijo não tem mais sabor já não existe amor como era antes caí na boemia com amigos que vivo mesmo o drama sofocante e encontrei alguém nessa jornada que hoje é a minha namorada pra não dizer que agora é minha morte eu tenho que dar um fim nesse dilema abandonar quem tanto me respeita eu vivo um dia em casa e outro fora a outra me adora e me beija coração partido não tem dono a gente perde o sono quando deita pra ter tua família de verdade a sociedade não aceita choro sou um boêmio fracassado e vivo hoje na algia a mulher que me queria está tão longe de mim e hoje eu sou um fracassado e vivo dos bars a beber sou mendigo do amor e beberia até morrer foi bom dizer que alguém queria tanto o amor que você sempre jogou fora eu só lamento o tempo que passou que me trouxe esse amor depois da hora querendo e viver com quem eu amo é um drama que me faz sofrer bastante eu vivo assim tão dividido em casa sou esposo e marido pra outra namorado ou amante eu tenho que dar um fim nesse dilema abandonar quem tanto me respeita eu vivo um dia em casa e outro fora a outra me adora e me beija coração partido não tem dono a gente perde o sono quando deita protendo a família de verdade a sociedade não aceita segurança siguinựa e aí 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 Obrigado.